Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma cobertura do Waters Den, o Covil do Guerreiro, dessa vez no dia 9 de maio. Nessa semana eles discutiram o State of Balance da temporada passada, para quem não está familiarizado, é quando eles trazem os resultados individuais de cada herói em diferentes modos de jogo. Como é costume aqui no canal, eu vou trazer um vídeo separado só sobre isso, eles ainda não postaram no blog, deve acontecer na semana que vem, então provavelmente o vídeo só saia na outra semana, mas vou cobrir todo o assunto. É bom ver que eles estão sendo mais ágeis, eles trouxeram isso já logo no lançamento da temporada, para a gente ter um conhecimento melhor de como está o estado do jogo já nesse momento. Também temos um novo conteúdo da semana que é um efeito, não menciono normalmente essas customizações, mas foi um efeito que eu achei bem bonito, então recomendo que vocês pelo menos confiram. Também do dia 10 ao dia 13, nesse final de semana, a gente vai ter o Festival de Experiência em dobro, isso vale para todas as partidas e todas as ordens, então se você ainda não completou as ordens e os contratos de hoje, guarde eles para amanhã para já se beneficiar nesses contratos. Também nós temos dois problemas conhecidos desde o lançamento da temporada, primeiramente referente ao matchmaking. Quem acompanha Warriors Den deve se lembrar que eu mencionei que nós teríamos um novo sistema para o matchmaking, que seria mais rápido e refinado, graças a todos os testes que eles realizaram na temporada passada. Porém, quando chegou o lançamento da temporada, eles detectaram um grande problema nesse matchmaking, que quebrava conexões, então não aconteceu. Nós ainda estamos com o sistema de matchmaking da temporada passada. E também eles reconheceram um problema com o sistema de recompensa dinâmica. Nessa temporada, a gente tem um novo sistema para todos os modos de jogo. Você ganha mais recompensa no final da partida, baseado no seu desempenho e também no tempo de jogo. Porém, o que eles perceberam é que isso está recompensando a gente menos do que recompensava antes. Então eles já sabem disso e vão corrigir para que as recompensas sejam maiores. Só para fechar, eles também comentaram que, com os resultados das temporadas recentes, eles perceberam que um grande problema dentro do jogo são os heróis ou os jogadores que rolam para fora do combate. Então eles usam essa forma de desengajar e isso faz com que eles evitem diversos dos golpes dos oponentes. Com os heróis mais recentes, eles colocaram diversos golpes que perseguem inimigos que tentam fugir, mas eles ainda não estão satisfeitos. Então eles falaram que a ideia é eliminar de vez o jogador que percebe que vai perder uma batalha que a situação ficou mais difícil e então ele rola e corre. A gente ainda não sabe como eles vão corrigir isso, mas já deve acontecer na próxima temporada. Então assim como eles fizeram com o Genki, que eles reduziram bastante com essas melhorias mais recentes, eles também planejam aliviar essa situação dos jogadores fujões. Por enquanto é só, meus amigos. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Até o próximo e valeu!